Seguinte, você já sabe que se tem Link Brasil tem Twitter no meio, então entre lá, Link Brasil TV, é o nosso perfil no Twitter e participe conosco desde já, ajudando a gente a definir temas para os próximos programas. Você também já sabe que o Brasil fez bonito na Imagine Cup, a Copa do Mundo de Computação, promovida pela Microsoft agora, em julho, na cidade do Cairo, no Egito. Os estudantes brasileiros ganharam seis prêmios nas dezesseis categorias em disputa. Para falar sobre essa competição, eu estou recebendo, neste primeiro bloco, Alexandre Nakari e Henrique Perticarati. Eles são membros da equipe Will Byrne, campeã na categoria Design e Interface. Muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindos, tudo bem? Tudo bom. Como é que foi lá no Egito? Foi bem, foi bem legal, além do passeio inesquecível, né, um lugar que não se vai todo dia, né, a gente conseguiu trazer um bom resultado, não só a gente, como toda a equipe brasileira que representou lá no Egito. Muito bons resultados mesmo, além do que fizeram o pessoal babar com os projetos que vocês vão detalhar daqui a pouquinho, porque antes, eu quero chamar a sua atenção, antes da gente começar esse papo, para que você veja um pouquinho sobre o que foi a Imagine Cup. Uma verdadeira seleção de estudantes universitários brasileiros faturou seis prêmios na maior Copa Mundial da Computação. A Imagine Cup 2009, organizada pela Microsoft. Dos 440 finalistas do Cairo, 22 eram brasileiros. Os primeiros lugares em desenvolvimento de jogos, em desenho e na categoria de interoperabilidade. Segundo lugar no prêmio de acessibilidade de tablet PC. Ainda tiramos terceiro lugar em desenho de software e na categoria Windows Mobile. Os prêmios mostram que a juventude brasileira está batendo um bolão também no campo da tecnologia da informação. Das três equipes que ganharam o primeiríssimo lugar, duas são do estado de Pernambuco. Que legal, hein? Viram ali o Henrique? Viram o Alexandre? Pois eles estão aqui conosco no Link Brasil de hoje. Vamos explicar para o pessoal em casa que projeto é esse do KEOPS? Explica para a gente como é que isso começou. Henrique, você. O KEOPS foi uma iniciativa feita a partir da temática do Papi MediCup, que é ajudar a resolver os problemas mais difíceis do mundo. Para isso eles deram as oito metas da ONU, sendo que uma delas era a educação primária, ajudar a atingir a educação primária. A gente decidiu fazer uma aplicação que pudesse auxiliar professores a deixar as aulas mais intuitivas, mais legais, mais atraentes. E de que pudesse também ajudar os alunos a participar, digamos, de uma inclusão digital. Então, o aluno já aprende desde cedo a usar um dispositivo digital para se comunicar. O dispositivo digital que você fala é esse que nós estamos vendo nesse vídeo. Sim. O KEOPS é uma interface, um programa em que as pessoas interagem através de gestos. Então, você forma palavras e o professor prepara atividades para os alunos poderem aprender. Quer dizer, você tem todo um relacionamento interpessoal ali, né? Quer dizer, as pessoas jogando, tentando formar palavras e ao mesmo tempo estão sendo avaliadas e aprendendo aquele conteúdo em sala de aula ou fora dela também, né? Uma das nossas preocupações foi em tornar a aplicação uma forma colaborativa dos alunos. Porque a gente acredita que do jeito que é hoje, ou pelo menos do jeito que nós estudamos na sala de aula, ficava muito dividido a parte do professor e dos próprios alunos. Então, a gente acredita que com iniciativas dessas, com o meio digital, ele possibilita essa colaboração e essa ligação. Então, um pode ajudar o outro no meio da atividade, fazendo essa troca de experiência mesmo. É como se o aluno se sentisse dono das letras, né? Pudesse puxá-las para perto dele, né? Sim. Você assimila, mas você também se sente dono daquela língua, dono daquele conhecimento. E que conhecimentos tecnológicos estão envolvidos aí? Qual é a tecnologia embarcada nesse software, nesse programa? Certo. Assim, nós, no projeto, a gente tinha uma técnica, digamos assim, que até está em desenvolvimento ainda. Essa versão é beta, né? E de reconhecimento de imagem. Então, acho que o grande carro-chefe dessa aplicação seria o reconhecimento de imagem. Uma câmera reconheceria a sua mão e aí ela ajudaria você a fazer os gestos e a puxar as letras. Bom, muita gente já conhece, porque teve contato, não é? A partir do cinema, primeiro, eu sempre lembro do Minority Report, quer dizer, a navegação por gestos. Não, a ilha também tem. A ilha também tem. A Microsoft chegou logo depois com a Surface. Exatamente. Esses conhecimentos foram utilizados para a produção desse programa, desse projeto? A gente estava com a ideia, na hora de desenvolver a parte visual mesmo, a interface, a gente não achava referência de coisa feita. Hoje tem bastante, né? Hoje tem mais. Mas na época a gente estava com dificuldade para achar. Então, a gente acabou procurando Minority Report, Homem de Ferro. Assistiram várias vezes a esses filmes? Várias. A gente procurava showreel, né? Que são os vídeos, os portfólios dos artistas que faziam, né? Dos designers. Então, a gente pegava referências. Então, a gente usou bastante esse tipo de referência. Que legal. E tudo isso com o toque na tela, né? Com o touch. Aqui nós não estamos demonstrando isso porque a plataforma em si, que aparece ali no vídeo, ela é utilizada lá no projeto. Mas aqui é um vídeo para você entender como é que as coisas se formam, né? Isso. E vocês acreditam que isso poderia extrapolar a sala de aula? Poderia ser utilizado de que maneira? Quer dizer, como é que as tarefas cognitivas poderiam ser facilitadas por esse empreendimento? Olha, a gente conseguiu pensar, sim, evoluir da sala de aula básica e conseguiu traçar, digamos, atividades até a universidade. Por exemplo, um engenheiro mecânico, digamos, em vez dele ter um laboratório mecânico, ele poderia ter um laboratório virtual, onde ele montasse peças e visse o funcionamento e pudesse ter, acho que um feedback mais multimídia dessa peça. Por exemplo, se a peça está dando errado na oficina dele, ele não sabe o que está acontecendo. Talvez com o software ele pudesse ter, olha, isso não está encaixando com isso, ter um feedback melhor. Fora isso, para alunos de ensino fundamental, alunos de ensino médio, formação de moléculas ou geografia, mapas, daria para ser utilizado. Para você em casa, entendendo tudo isso, quem sabe não há uma possibilidade de aplicação daquela mesa que você viu no vídeo, aí no seu computador. Tem jeito, Henrique? A gente desenvolveu aqui uma versão light, digamos, do projeto, em que você pode usar no computador para demonstração, para entender como é que ele funciona melhor. Então, no caso, a gente teria o mesmo que o professor carregaria, a mesa trabalha com quadrantes. Isso aqui simularia um quadrante, um lado da mesa, então é como se um aluno estivesse usando. Então, você escolhe a atividade, aqui nós temos algumas pré-selecionadas, e aí o aluno poderia retirar as letras do limbo, que a gente chama que é essa área, onde eles ficam as letras, e ele pode copiar as letras para fora, para formar palavras. Simplesmente clicando em cima e arrastando. E arrastando. No caso, como seria com linguagem gestual, gestos específicos em que o estudante pudesse remover sem clicar. Claro, com as mãos. Isso. Mas no caso dessa aplicação para o computador, facilitando, é no mouse. Então, aqui você pode unir para formar sílabas, você pode separar, opa, ou você pode tentar validar a palavra completa, no caso aqui nós temos registrado no sistema, é o que o professor acabaria planejando, né? A palavra elefante. É fácil ter um desenvolvimento disso também para a língua portuguesa, a gente está vendo aí tudo em inglês, né? Porque vocês foram demonstrar isso lá fora, precisava que fosse uma língua universal. Ali tem o feedback, né? Falando para a criança que ela conseguiu formar a letra, e no caso só tem palavras em inglês mesmo, porque era para demonstração lá. Correto, mas absolutamente simples de adaptar isso à língua de qualquer país. No caso, as atividades são planejadas pelo professor. A gente, no primeiro momento, a gente não queria tirar a responsabilidade do professor de levar a sua aula, de coordenar as atividades que iam ser feitas. Então, ele cadastraria as palavras que tivessem a ver com a sua aula e o que tivesse mais relevância para ele. Então, poderia ser feito até em inglês ou em outras línguas, caso o professor estivesse fazendo algum tipo de relação com outras línguas. Pode ser feito da maneira que o professor melhor elaborar a atividade dele. Ok. E como a gente já mostrou aqui nesse bloco do Link Brasil, isso pode extrapolar a sala de aula, né? Pode ir para outras derivações, para outros conteúdos com o mesmo tipo de aplicação, né? Exatamente. Mostra para mim mais um pouquinho, Henrique, lembrando a você que essa é uma aplicação desenvolvida para adaptar o que eles criaram para a tela de multi-touch, de multi-toque, para o seu computador, utilizando o mouse. Olha aí, ó. O que você faria com as suas próprias mãos, arrastando as palavras, numa plataforma digital, você faz com o mouse e com o dedo. Gente, excelente. Mais uma vez, muito obrigado. Algum agradecimento? Eu queria mandar um abraço para o pessoal da LIT, o Laboratório de Tecnologia de Informação Aplicada da Unesp, onde a gente trabalha. Em especial, o professor Eduardo Morgado, que é o orientador do laboratório. E um abraço para o Pinda, amigo nosso, Pedro Cavalca, que ajudou a desenvolver o projeto. E para a equipe Open Lab, a Bianca, o Junzinho e o Thiago. Eles ajudaram a não só a idealizar o projeto, mas a construir junto com a gente, então. Que legal. Eles também recebem os parabéns pela... Tem, completamente justo, tem que ter os nomes citados aqui na TV, com certeza. Vocês são estagiários desse laboratório? Sim, exatamente. Então, aí, ó, professor Eduardo Chará, na hora de... hein? Obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado. Olha, é o seguinte, o Link Brasil vai continuar logo depois do intervalo, falando sobre Median Cup. Nós voltamos num instante só, então fique conosco, é um rápido intervalo. Até já.